Alguns no planeta Terra existe uma ilha cheia de alegres e minúsculas criaturas que vivem em perfeita harmonia com a natureza. E assim começa a história do novo projeto escolar para o terceiro ano da Porta Editora. Os manuais estão bem estruturados, a matéria está muito bem explicada, mesmo, por exemplo, os livros do Estudo em Casa têm sempre os resumos que ajudam na realização dos trabalhos de casa e os recursos digitais têm recursos, por exemplo, os escape rooms, que os meninos adoram, sempre que há uma unidade nova, adoram trabalhar com esses recursos mais interativos. Em relação ao trabalho com as missões ZUPI, são simples e articulam-se muito bem umas com as outras. Portanto, nas várias disciplinas, consegue-se fazer ali a interdisciplinaridade muito bem. Encararam muito bem o projeto, adoram os personagens e a parte que eles preferem mesmo é quando é a missão, para ver o que é que vai sair dali. Tupi! Porque esse mundo é teu Teu Já tivemos o prazer de sentir que a nossa música, de alguma forma, chega a uma camada jovem. Quando surgiu este convite, chegou a nós, através da nossa agência, nós ficamos, ok, parece natural. Há aqui uma grande preocupação, obviamente, para além de passar essa tal mensagem, e que, pronto, que toda a gente consiga cantar. Aborda tantos temas diferentes e que eu acho que é importante que as crianças conheçam estas realidades. Uau! A nossa preocupação foi tentar criar uma coreografia que fosse facilmente replicável pelos professores, para os miúdos poderem aprender e utilizar isso como parte da educação deles. A pessoa que eu sou foi por causa dos professores bons que eu tive, por isso continuem a fazer um bom trabalho e muito boa sorte deste ano letivo. A pessoa que eu sou foi por causa dos professores, A pessoa que eu sou foi por causa dos professores, Meta final, missão cumprida Ultrapassar os desafios Com a tua mão, na minha mão, vais-nos chegar Supi-supi, supi-supi Cuida de mim, cuida de ti, cuida de nós Do corpo e da mente, é para toda a gente Vem cultivar o nosso passado e a nossa história Antiga ou recente, para seguir em frente Diversidade é partilhar diferentes culturas para alcançar Tolerância e união, essa é a solução Eu sei que consegues, se tentares não perdes Tu anda, rumo à nova etapa Caminhamos sempre em união, rumo à meta, a cumprir a missão Meta final, missão cumprida Ultrapassar os desafios A tua mão, na minha mão, vais-nos chegar Supi-supi, supi-supi Meta final, missão cumprida Ultrapassar os desafios Com a tua mão, na minha mão, vais-nos chegar Supi-supi, supi-supi Conhecer os oceanos, as montanhas e o planeta E o universo é do tamanho do que tentas Proteger no dia-a-dia a natureza Viverás em harmonia, com certeza Construir um futuro sem muros E a evolução é sem poluição Eu sei que consegues Se tentares, não perdes Tu anda, rumo à nova etapa Caminhamos sempre em união, rumo à meta, a cumprir a missão Vais lá chegar Se me deres a tua mão Vais lá chegar E vencer a missão Vais lá chegar Se me deres a tua mão A tua mão E vais lá chegar Se me des a tua mão Vais lá chegar E vencer a missão Vais lá chegar Se me des a tua mão A tua mão É o final, isso é contigo Vou repassar os desafios A tua mão, a minha mão E vai chegar Sofie, sofie, sofie Merda, enfim, não, isso é contigo Vou repassar os desafios A tua mão, a minha mão E vai chegar Sofie, sofie, sofie Ao elaborarmos o projeto do quarto ano Tivemos em conta as principais dificuldades Com que nos deparamos nas nossas salas de aula E procuramos criar soluções Que nos ajudassem a ultrapassar esses desafios Sabemos que as turmas São cada vez mais heterogéneas Pelo que elaboramos recursos diferenciados Para motivar e aumentar A concentração dos alunos Apresentamos contextos de aprendizagem significativos Atuais e atrativos Fazendo uma grande aposta em recursos digitais Para promover a autonomia dos alunos Organizamos o projeto de uma forma simples e funcional Recorrendo a recursos facilitadores do estudo autónomo Este projeto tem todos os recursos necessários Organizados de forma a evitar a dispersão dos materiais Podem encontrar vários recursos digitais Disponíveis offline E ainda muitos materiais manipuláveis para o professor Começamos então pelo projeto português Quais são as principais dificuldades dos alunos do quarto ano Ao nível desta disciplina Na escrita, vocabulário restrito e redundante E dificuldades na produção textual Na oralidade, baixo nível de concentração E ausência de pensamento crítico Na leitura, falta de hábitos de leitura E dificuldades na interpretação Por fim, na gramática Desconhecimento das regras gramaticais e ortográficas Para superar estas dificuldades Um manual de português do quarto ano de Missão Zupi Apresenta as seguintes soluções Na escrita, o desenvolvimento do vocabulário Através de atividades específicas E ainda, propostas de escrita Que conduzem o aluno à aquisição de competências pelo treino Na oralidade, através de vertentes distintas Mas complementares A da compreensão do oral E a da expressão oral Na leitura, explicitação e treino Das regras gramaticais e ortográficas Na gramática, textos que promovem o gosto pela leitura E atividades para aprender a interpretar Diferentes tipos de texto Apresento-vos, de seguida Todos os componentes da coleção Para a disciplina de português Vamos começar pelo manual Cada missão começa com um escape room interativo Que alia a compreensão do oral e da leitura À vertente lúdica e gamificada Este ano, os escape rooms começam sempre numa biblioteca Simulando a hora do conto Vamos ver um pequeno excerto As mangas de Marte Houve uma grande tempestade E a chuva Fantástico! Resolveste os desafios com sucesso E conseguiste uma pedra Zupi És um verdadeiro Zupi herói No domínio da oralidade A missão Zupi contém rubricas de pré-leitura Para que os alunos antecipem o tema do texto E o relacionem com aprendizagens prévias E rubricas de oralidade Que fazem articulação com outras áreas E preparam o aluno para diversas situações De comunicação oral Ao longo do manual Temos textos de diversas tipologias Com ilustrações apelativas E que abordam temas atuais Voltados para a promoção da educação para a cidadania A educação literária também não ficou esquecida Com propostas novas E desafios associados Que promovem o gosto pela leitura integral das obras A par disto Encontra, em exclusivo nos recursos do professor Uma proposta de criação de um projeto de leitura individual De acordo com os gostos e preferências literários dos seus alunos E uma proposta de leitura orientada O manual contém a rubrica Aprendo a interpretar Que através de pistas textuais e pormenores visuais Facilitam a compreensão E a interpretação de tipologias de texto Esplanadas nas aprendizagens essenciais Todos os textos são acompanhados de narração Apenas de áudio Ou em variadas situações De uma reportagem De uma entrevista De um book trailer Ou de um vídeo explicativo Que permitem aos alunos Entrarem em contato com os textos de diferentes formas Para o auxiliar a resolver os desafios do domínio da escrita Apresentamos propostas de escrita orientada Passo a passo Como planificação Textualização E revisão Nas tipologias preconizadas pelas aprendizagens essenciais Tendendo ainda algumas sugestões de escrita de textos curtos Relacionados com os temas dos textos trabalhados A rubrica Mais Vocabulário Permite ao aluno aumentar o seu conhecimento lexical E, consequentemente, melhorar a capacidade escrita De seguida vamos mostrar um recurso que nos permite ampliar o vocabulário As histórias cruzadas Basta rodar os dados E a partir das imagens que aparecem Construir uma história O aluno que lança os dados inventa a sua própria história Ou continua uma história já iniciada por outro aluno Podemos utilizar os seis dados Ou apenas alguns deles Propomos ajudar a resolver os desafios da gramática com páginas específicas ao longo do manual Seguindo uma lógica de descoberta e de prática dos diferentes conteúdos Associados a estas páginas estão inúmeros recursos digitais Atualizados e apelativos Como o conjugador verbal e vídeos explicativos Além disso, existem exercícios de consolidação Integrados no contexto do trabalho de leitura Nesta perspectiva de consolidação Destacamos como mais-valia o útil e funcional apêndice gramatical Que possui de forma organizada Os resumos dos conteúdos dos quatro anos de escolaridade E dezenas de exercícios para realizar no caderno Incluímos ainda quizzes motivadores e desafiantes na versão digital Tal como nos manuais das outras áreas deste projeto Cada unidade termina com páginas de resumo dos conteúdos abordados O Vamos Estudar E com uma ficha de monitorização e consolidação de conhecimentos O Libro de Fichas contém textos de acordo com o tema de cada emissão do manual E é um grande suporte à sistematização e à prática dos conteúdos gramaticais Apresentando páginas dedicadas à exercitação das aprendizagens Cada unidade do Libro de Fichas termina com quizzes Um desafio divertido, o Para-te divertir E com uma ficha de avaliação de correção rápida No final, o Libro de Fichas contém propostas Para consolidar a escrita dos diferentes tipos de texto abordados no manual Igualmente entusiasmantes e motivadoras São as atividades de escrita da missão Escrever Mais Partindo de situações desafiadoras, simples e lúdicas Os alunos poderão soltar a sua criatividade E escrever com a finalidade de comunicar as suas produções escritas Num mural da turma O caderno de estudo tem páginas dedicadas à gramática Com resumos dos conteúdos e exercícios de aplicação Este ano com QR codes que remetem para vídeos explicativos O caderno de estudo contém ainda resumos de gramática para colar no caderno Exercícios de aplicação para estudar e treinar a ortografia E propostas de escrita Através das quais os alunos terão a possibilidade de mobilizar os conhecimentos adquiridos Explorar estratégias para escrever melhor Os seus alunos podem também estudar pelo MemoZUPI Que é um auxiliar de memória fácil de consultar e de transportar O MemoZUPI existe também nas restantes áreas disciplinares Terminamos com o fantástico ZUPI Explica Que permite o acesso livre a jogos, vídeos e resumos para estudo autónomo De seguida, vamos apresentar o nosso projeto matemático Na produção do manual e dos componentes associados a esta disciplina Procuramos soluções para as principais dificuldades dos alunos de quarto ano Pouca capacidade de concentração Dificuldade na compreensão da linguagem matemática Falta de compreensão de temas mais complexos Por exemplo, frações e decimais Diagramas de caulo e folhas duplos, entre outros O que leva a uma consequente desmotivação Para ultrapassar estas dificuldades Apresentamos as seguintes soluções Explicação dos conceitos partindo das vivências Da concretização e das descobertas dos alunos Materiais manipuláveis para o aluno e para o professor Exercícios diversificados e de complexidade crescente E ainda, recursos digitais apelativos e facilitadores da aprendizagem Apresento-vos de seguida todos os componentes da coleção de matemática Criamos o manual de matemática Orientados pelas indicações das aprendizagens essenciais E propondo tarefas diversificadas e impulsionadoras da aprendizagem Os domínios aparecem intercalados em cada missão De forma a promover um ensino em espiral E permitindo estabelecer conexões entre os vários conteúdos As capacidades matemáticas aparecem em articulação com os outros temas E em rubricas próprias O manual apresenta um grafismo atual e ilustrações atrativas para as crianças Que tornam as tarefas e os desafios mais motivantes Começamos pela recuperação de aprendizagens de anos anteriores Em que se apresentam quadros síntese para o aluno recordar os conteúdos seguidos de tarefas Estas páginas de recuperação são comuns aos três manuais da coleção Os quizzes, no manual, no livro de fichas ou em formato digital Promovem o desenvolvimento da autonomia do aluno E permitem-lhe fazer a sua autoavaliação Os separadores com imagens reais Permitem estabelecer conexões com a realidade e com outras áreas Servem de motivação e preparam o aluno para os conteúdos que irão ser abordados Os separadores interativos, em formato de jogo São motivadores para a aprendizagem da matemática Na rubrica Interpreta, Pensa e Resolve Propõem-se a resolução de problemas, dos mais simples para os mais complexos E de diferentes tipologias Na rubrica Pratica o cálculo, propomos a prática do cálculo mental A partir de estratégias que são apresentadas como modelos Das igualdades numéricas e das propriedades das operações A exploração dos novos conteúdos faz-se recordando as aprendizagens Que servem de pré-requisitos, fazendo conexões com outras áreas E através de propostas de atividades práticas Em algumas situações propõem-se tarefas de investigação e de pesquisa O aspecto tecnológico e digital é uma das características mais relevantes deste projeto Além do manual digital, que tem todas as tarefas em formato interativo Foram criadas aplicações específicas para explorar os conteúdos Por exemplo, a manipulação virtual de planificações Algumas das aplicações interativas, como a da representação de frações Permitem aprender, praticar e jogar A componente digital deste projeto contém também vídeos explicativos, como este Sobre o diagrama de cálculo e folhas duplo O pensamento computacional é trabalhado ao longo do manual Em tarefas ligadas aos diferentes temas matemáticos E também numa rubrica própria de página inteira Na página ao lado, aparece sempre a zupilândia Com geradas, desafios e anedotas que tornam a matemática uma disciplina divertida e atrativa No final do manual, incluímos um apêndice de consolidação de 16 páginas Com muitos exercícios, organizados por domínios Para os alunos realizarem nos cadernos No manual existe a remissão para as páginas do apêndice Que pode ser uma valiosa ajuda para qualquer aluno exercitar os domínios da matemática O livro de fichas segue a estrutura do manual E além das fichas com exercícios de diversas tipologias Incluem todas as missões Duas páginas de treino do cálculo Um quiz Duas páginas de problemas E a respectiva ficha de monitorização e consolidação As fichas têm enunciados simples e claros Que facilitam o trabalho autónomo Integrado no livro de fichas O componente Raciocinar Mais Contém desafios matemáticos E propostas de atividades lúdicas e criativas Que aumentarão, com certeza, o gosto dos alunos pela matemática Estimulando, ao mesmo tempo, o raciocínio e o pensamento computacional Este livro inclui também quatro páginas de autocolantes para o caderno Com resumos dos principais conteúdos e que abrangem todos os temas O caderno de estudo está organizado por missões, de acordo com o manual Contém os quadros explicativos e exercícios Os QR codes, com vídeos explicativos, ajudam o aluno a compreender os conceitos E facilitam o acompanhamento por parte dos encarregados de educação O caderno de estudo contém ainda uma secção dedicada às capacidades matemáticas Resolução de problemas e pensamento computacional São propostos problemas de diferentes tipologias E apresentadas pistas que orientam o aluno na sua resolução No final do caderno de estudo incluíram-se resumos de alguns conteúdos para recortar, montar e colar no caderno A pasta de materiais manipuláveis contém recursos adequados e essenciais Para a concretização dos conceitos matemáticos abordados Para além destes, inclui uma roleta das tabuadas e uma régua de apoio à comparação de frações E à leitura de números inteiros e decimais Vamos de seguida apresentar o nosso projeto de estudo do meio da missão ZUPI-4 Os principais desafios com os quais o professor se depara no estudo do meio estão relacionados com A falta de tempo devido à reduzida carga leitiva da disciplina A apresentação densa e expositiva dos conteúdos com poucas imagens reais Poucos exercícios de consolidação E um número reduzido de recursos digitais atualizados Para ultrapassar estas dificuldades apresentamos as seguintes soluções Abordagem com linguagem simples e adequada à faixa etária Apresentação clara dos conteúdos e com imagens esclarecedoras Recursos digitais para explicação de conteúdos E propostas de caráter prático De pesquisa, de investigação, através de experiências, entre outras Vamos então conhecer os seus componentes Comece por apresentar-vos o manual O manual foi organizado em seis missões Tal como os restantes manuais da coleção Esta organização permite-nos trabalhar duas missões por trimestre Ou três missões em cada semestre Os temas e domínios surgem intercalados E as aprendizagens encadeadas numa sequência lógica Ao longo do manual, as personagens ZUPI ajudam os alunos na aquisição de conhecimentos Sendo o desenvolvimento sustentável a base da sua missão E cada uma dessas missões inicia-se com um separador de dupla página Que contextualiza os alunos com os temas que vão ser abordados À semelhança das restantes disciplinas, cada separador é acompanhado de atividades interativas Que promovem um momento de aprendizagem lúdico e baseado na gamificação A abordagem dos conteúdos parte dos conhecimentos prévios dos alunos Através da rubrica Recorda O aluno tem assim a oportunidade de mobilizar pré-requisitos Que servem de ponto de partida para novas aquisições A abordagem seguinte é feita através de enunciados curtos e simples E de imagens claras para o aluno, reais ou, quando necessário, através de ilustração científica A apresentação dos conteúdos é simples e orientada Feita de diferentes formas e, sempre que necessário, acompanhada de esquemas que facilitam a compreensão Os esquemas são ainda acompanhados de vídeos explicativos Vamos iniciar a incrível viagem dos alimentos através do tubo digestivo Preparado? Vamos a isso! Para alguns conteúdos, apresentamos uma novidade Através da leitura de um QR Code e utilizando um dispositivo móvel Os alunos podem aceder a conteúdos em realidade aumentada Estes recursos estão ainda disponíveis no manual interativo Podendo ser manipulados utilizando um computador Outra novidade no nosso manual é a inclusão de um apêndice dedicado ao tema da história de Portugal Nele, encontramos um friso cronológico de grandes dimensões Para completar e que permite localizar os acontecimentos mais relevantes da história de Portugal E porque a aprendizagem da história pode também ser feita de uma forma lúdica Incluímos ainda no apêndice o componente Outras Histórias de Portugal Episódios contados de forma divertida e com ilustrações humorísticas Estes textos podem ainda ser usados de forma interdisciplinar Servindo de base, por exemplo, para as aulas de português Em articulação com o manual encontramos o livro de fichas Onde vai encontrar mais exercícios de diferentes tipologias E no final de cada missão, fichas de consolidação de correção rápida Este ano, a versão do professor dos livros de fichas dos manuais ZUPI Possui as soluções de todos os exercícios Por uma fácil e rápida correção dos mesmos Para a monitorização das aprendizagens O aluno possui ainda um caderno de estudo Este ano, este caderno encontra-se organizado pela mesma sequência do manual No entanto, em cada ficha, na banda lateral É indicado o domínio das aprendizagens essenciais que está a ser trabalhado Os alunos podem ainda realizar atividades complementares na pasta de Artes Visuais Onde vão encontrar atividades relacionadas com o tema de cada missão dos manuais Esta pasta possui ainda os moldes para a concretização das atividades Nos componentes de estudo meio, vai ainda encontrar diversos recursos de apoio a esta disciplina Como recortes para montar e colar no caderno Ou autocolantes para os principais conteúdos Para além do conhecimento teórico Acreditamos que é muito importante promover atividades de caráter prático Assim, ao longo do manual, vai encontrar propostas de visitas de estudo De pesquisa, de investigação E ainda a construção de objetos ou modelos O manual promove ainda o ensino experimental E todas as experiências são acompanhadas de vídeos passo por passo Na componente digital, este ano apresentamos diversos recursos novos Como os vídeos Estou por Dentro Vídeos explicativos na primeira pessoa Em 1385, dois anos após a morte do rei D. Fernando Portugal continuava sem rei Outro recurso novo são as visitas 360 Permitem visitar locais importantes relacionados com alguns temas Neste caso, vamos visitar o vulcão dos Capelinhos Mais uma novidade são os cartazes interativos Assim, para além dos tradicionais cartazes em papel Têm disponíveis versões interativas dos mesmos cartazes Isto permite-lhe explorar ainda mais cada um dos temas neles representados Para terminar, apresentamos o Guia do Professor Este encontra-se na versão do Professor dos Manuais das Três Disciplinas Este ano encontra-se ainda mais completo E será certamente um auxiliar de grande utilidade na preparação das suas aulas Possui propostas de sumário Propostas de atividades e estratégias de implementação dos conteúdos Soluções de todos os exercícios E ainda, a indicação de todos os recursos disponíveis para a aula em questão Assim, com todos estes recursos que lhe disponibilizamos Pensamos que os principais desafios do quarto ano serão certamente superados O kit do professor da missão Zupi é constituído por 12 recursos Que vão tornar a sua missão um pouco mais fácil E, sobretudo, poupar-lhe algum tempo Um gigante tapete de programação de duas faces Para desenvolver o pensamento computacional Um friso muito útil e prático para a leitura dos números Aproximadamente 50 cartazes 23 para português 18 para matemática E 8 para o estudo do meio Que permitem ajudar a lembrar conteúdos importantes Para além de constituírem um bonito elemento decorativo Para as salas de aula Um prático flipchart Com imagens realistas Para explorar os sistemas do corpo humano Um conjunto de vários materiais manipuláveis Resistentes e em grande formato Que ajudam os alunos a compreenderem o grande desafio das frações Uma roleta da tabulada E um útil decímetro cúbico 30 cartões para comparação entre decimais e percentagens Uma nova pasta com 58 questões de aula de português, matemática e estudo do meio E respectivas soluções Para testar os conhecimentos dos alunos de uma forma rápida e diferente Um novo livro das expressões com sugestões de inúmeras atividades de educação física e educação artística Dança, teatro, artes visuais, música Adequadas às aprendizagens essenciais destas áreas Esta pasta com uma proposta de um projeto interdisciplinar Com todos os materiais necessários à sua concretização Dentro do kit do professor Existe ainda o dossiê de recursos do professor Com nove separadores Repletos de recursos fotocopiáveis Que existem também em formato digital Editável Na escola virtual São mais de 500 páginas Que incluem fichas de recuperação do terceiro ano E missões simplificadas Isto é, páginas dos manuais Adaptadas a alunos da educação inclusiva E porque sabemos que a diferenciação é hoje em dia o grande desafio Este kit inclui também um manual inclusivo Que integra as três áreas disciplinares E contempla a estrutura dos manuais adotados Permitindo assim o acesso de todos os alunos da sala Ao currículo e aos temas abordados Ainda a pensar na diferenciação Uma nova caixa com 125 fecheiros autocorretivos Com exercícios dos conteúdos mais importantes De português, matemática e estudo do meio Para os alunos praticarem mais as respectivas correções E porque é importante motivar os alunos Para a utilização de todos estes recursos Temos também aqui um bloco Com mais de 400 autocolantes de reforço positivo Como vê, o kit do professor da missão ZUPI Reúne tudo o que precisa para variar as estratégias Atender às necessidades de todos os alunos E assim tentar poupar-lhe algum tempo Meta final, missão cumprida Ultrapassar os desafios Com a tua mão, na minha mão Vais-nos chegar ZUPI 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 Cuida de mim Cuida de ti Cuida de nós Do corpo e da mente É para toda a gente Vem cultivar o nosso passado E a nossa história Antiga ou recente Para seguir em frente Diversidade é partilhar Diferentes culturas para alcançar Tolerância e união Essa é a solução Eu sei que Consegues Se tentares Não perdes Tu anda Rumo à nova etapa Caminhamos sempre em união Rumo à meta A cumprir a missão Meta final, missão cumprida Ultrapassar os desafios A tua mão, na minha mão Vais-nos chegar ZUPI 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 Meta final, missão cumprida Ultrapassar os desafios Quando a tua mão, na minha mão Vais-nos chegar ZUPI 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 Conhecer os oceanos As montanhas e o planeta E o universo é do tamanho do que tentas Proteger no dia-a-dia a natureza Viverás em harmonia Com certeza Construir um futuro sem muros E a evolução é sem poluição Eu sei que consegues Se tentas, não perdes Tu anda Rumo à nova etapa Caminhamos sempre em união Rumo à meta A cumprir a missão Vais lá chegar Vais lá chegar Se me deres a tua mão Vais lá chegar E vencer a missão Vais lá chegar Se me deres a tua mão A tua mão Vais lá chegar Se me deres a tua mão Vais lá chegar E vencer a missão Vais lá chegar Se me deres a tua mão A tua mão É a minha mão É a minha mão Vai pra chegar Se me deres a tua mão E adolescentes Se me deres a tua hyö Vais lá chegar O meu passado E os desafios Vais lá chegar Vais lá chegar Toda a tua mão É a minha mão Vai pra chegar i Se me deres a tua mão Se me deres a tua mão Se me deres a tua mão dares a tua mão Obrigado.